oi meus amigos olha nós de novo aqui com a sequência do dark souls como tá seguindo aqui com a parte 8 e agora não tá seguindo novamente gente com a cênia como vocês viram aí o último vídeo né quem não viu recomendo que veja para estar ciente aí o que aconteceu né nós já entramos lá com um litro já fizemos zupaco que já pegamos a espada porém não tem força o suficiente ainda para seguir né o que vai acontecer que eu vou tentar me sacrificar agora com certeza é segureza mas vamos lá se morrer morreu espero não morrer né mas é muito improvável não morrer uma unha durida meu alvo é você rapaz eu vou matar você, se eu matar você já está aqui já está bom olha o sandorio do sandorio de costa de qualquer forma eu já matei morri primeiro que eu vim fazer aqui eu fiz, eu quero matar ele agora eu posso ir lá mais suave mais um pouquinho agora eu posso ir lá mais suave, mais um pouquinho eu vou fazer eu tenho um pouco só para ele que eu não vou porque eu vou fazer um vídeo que eu vou matar e eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer aqui então eu já aprendi a fazer muito bem no na parte de eles eu não sei lá tá mas eu vou fazer um vídeo mais pintado porque os bates, eu acho que eu vou ficar muito triste tá então eu fico que isso ajuda muito eu tô muito fazendo os bates O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos lá, tirando um barulho de armário Mesmo assim pegou, desgraçado Beleza, isso aí é Como chegar lá rapidinho é por aqui Rapidinho é chegar lá Caiu aqui Agora nós vamos com calma Vamos com calma Vamos lá matando todo mundo De boa Só um último que eu não vou enfrentar agora Porque eu estou muito fraco Eu sou o cavaleiro negro O cavaleiro negro eu não vou enfrentar agora não Eu sou muito fraco para enfrentar ele agora Tem um like aqui no outro Você? Vamos lá Vem aí Vai e aí e aí o o o o o o o o Um, dois, um, só mais um, eu pego de volta a minha humanidade, minhas almas, eu não vou seguir por ali ainda, só me pegar as minhas almas. Eu vou espantar ali o cavaleiro negro, espantando, deixa eu pegar isso aqui ó, e foi lá embaixo agora, eu não queria tentar agora, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos ver se é possível, porque isso é o ferramenta mais perigosa que tem, ele é mais perigosa que todos. Vamos descer aqui agora, porque eu quero descer ali ó. Lá onde está aquela alma e aquela roupa lá, beleza? Então vamos usar aqui um ossangletor, novamente, e vamos pra lá. Falei que ninguém matou o cavaleiro negro, mas, uma coisa leva o outro e deu, que só. Ainda bem que, eu sei que foi legal. Agora, a partinha, acho que na minha opinião, há mais fácil. Vou aqui, pra cá, vamos cair aqui, e vamos cair de novo, aqui ó. Já estava lá ó, é aqui nessa uma agora. Paradinho, hein? Vamos curar, e mais ou menos aqui, assim nós temos que cair de novo ó. Então tá lá. Vamos tentar ele. Fiz até marcando o avó aqui. Fiz acronto. Vamos cair de novo ó, agora, agora. Ah, a diversão chegou ainda Vamos correr que nem doido aqui Vamos que nem doido Eu vou colocar de mão aqui Tá lhe chamando? Vamos nessa, vamos matar aqueles trouxas Vamos lá, vamos lá 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 E já é! Boa vez! Florei! Chegamos muito logo esse desmento, uma idade e o osso do retorno. Máscara da Mãe! Gente, muito bom! Eu vou tratar aqui o lugar por agora. A máscara da mãe, gente, ela aumenta a nossa... A nossa vida, entendeu? Ela vai de 589 para 677. Muito boa, viu? Máscara da Mãe, uma das três máscaras do Pinho. Um romance de que roubou o poder do Senhor do Abismo e governa as catacumbas. Essa máscara pertence à boa mãe e aumenta ligeiramente a saúde. Aumenta bastante a saúde. Ah, lá atrás nós pegamos a Esculanter, né? Ah, ai! A montanha de trânsito. A gente aumentou a nossa vida só aqui. A gente aumentava mais. De qualquer forma, já alguma coisa que aumenta, né? O meu tá aqui é o Esculanter, que clareia para nós. Mas eu não vou para as catacumbas dos gigantes ainda não, gente. Vamos sair daqui agora. Vou dar uma omnipotar aqui. Só vamos voltar aqui de novo quando nós pegar... Pular do verso, ó. Alma do favoleiro altivo. Vou pegar aqui agora. Vamos voltar aqui para a fogueira. e vamos seguir. Para a fogueira. Esculpa. Vou colocar aqui pra frente. Vou te reforçar agora. Ainda na cadeira E mais um pouco Vamos dar o faro daqui agora, né? Desculpa aí Vamos dar o faro daqui O que é isso? O que é isso? Ah, eu tenho... Não sei falar de dois Só falar de um sombra Eu tenho um corpo polido porque eu tenho um... só com o anel Eu tirei tudo a Deus que aumenta muito o poder do que tem as chamas Acho que não sei do lateral Tem algum ainda? Só pelo ladinho aqui, gente Pegar a alma e volta A chama não acerta a gente não Tá vivo, meu amigo Com certeza? Volte a dormir Mais dois aqui Mais um Espera aí Morreu Morreu Tem mais um ali, cara Morreu Obrigado Tem mais um ali É pra matar os daqui ainda. Eu vou ser a primeira. Uns 134 de cabelinhos. Mais um escudo vermelho. Já vou dar um... Apeleir nessa fogueira. E aí E aí E aí Já tem que subir já, mais um leve Se eu for agora, eu já fico, deixa eu ver 7.900 Eu vou ficar mais de menos que você O objetivo de ele deixar tudo com 25 Vamos ver se eu consigo deixar tudo com 25 Acho que vai ficar da hora Eu vou ficar em torneio de 100 e... 100 e... 120, mais ou menos Acho que vai me sair 100 e... Não vou ficar em torno de novo 100 e... 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 Quero que eu me perco, eu me perco, claro. Eu não vou prometer pegar tudo lá não, porque eu, se eu me perco, imagino que eu não consigo lembrar tudo. Vamos correr. Vai, 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 vai. Então, se a vire aqui tinha também um ressuscita mais, é só matar uma vez a eles e pronto. A gente fica com o guarda lá contando. Muito bem. Apenas. E chegamos. E aí, vamos dar a cunda aqui também. Beleza. Agora, podemos encelar meu zugoto e deixar assim para poder ir com mais luz. Fica da hora. Mas, primeiro, antes de ir lá, nós vamos aqui. Ah, o que é isso? Ah, você? Ah, você de novo? Eu? Eu me percoço de minha senhora. Eu me percoço de perto e longe, mas não tem a vista dela. Onde você tinha ido? Minha senhora, eu pensei que eu me percoce a proteger com minha vida. Eu acho que vai comprar todos eles, mas... Vamos ver. Ah não, falta muita coisa pra comprar Inclusive esse aqui, o revertor do seguro Isso vai ajudar bastante a gente Ahn, depois eu... Vamos lá Subir aqui No ferreiro Caraca dos mortos Que engraçado, a gente tem que ampliar as costas, é assim né É assim hein, torna as costas também Um Um Cuidou a mãe Desceu lá o meu ferreiro Aproveitar e deixar essa fogueira aqui também mais vinte já Mais dez, agora mais vinte Boa 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 o 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